Olá, Ana Ilza Saki, e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de como mudar os paradigmas, né? Então, mudar os paradigmas através dos cinco sentidos e também através de três poderes, né? Nós vimos no vídeo anterior que os paradigmas, eles são formados através dos cinco sentidos e também através de três poderes. Se você não assistiu o vídeo, eu recomendo que você volte um pouquinho e assista o vídeo anterior para que você venha descobrir agora como mudar então aí os paradigmas, tá bom? Então, bora lá. Todos os paradigmas, eles são formados através dos cinco sentidos e também ele deve ser mudado através dos cinco sentidos e também através dos três poderes. E quais são esses poderes? O primeiro poder é o conhecimento. Tudo na nossa vida, ele é baseado em conhecimento, em despertamento, em descoberta, né? Isso, todo crescimento, ele vem através de descoberta, através de novos conhecimentos, ok? Então, bora lá. Você precisa agora conhecer primeiro você, como esses paradigmas foram formados, quantas palavras que você ouviram, ouviu. E isso foi criando em você crenças, né? Essas crenças, aquilo que você acredita, você continua até hoje tendo como verdade absoluta, né? Então, para mudar esses paradigmas, você tem que adquirir um novo conhecimento, buscar novas descobertas, novas possibilidades de mudança, de melhoramento, para que você venha crescer cada dia, cada vez mais, e daí você buscar se tornar ser uma pessoa melhor e verdadeiramente alcançar os seus sonhos, os seus desejos, o que realmente você quer. Ou seja, você precisa alinhar o que realmente você quer, tá? Inclusive, isso está totalmente ligado aos próximos passos, através dos próximos três poderes, tá bom? Então, bora lá. Primeiro poder para mudar os paradigmas, novos conhecimentos. Segundo poder, para você mudar os seus paradigmas, você precisa ter metas bem definidas, claras. Ou seja, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. O que você quer? O que você deseja? Quais são os seus sonhos? Você precisa agora transformar o que está na sua cabeça, ou aquilo que você escreve, você precisa agora determinar como metas. O que é uma meta? Meta é um sonho, é um desejo, é uma vontade, porém, com data para ser realizada, entendeu? Então, você precisa agora transformar o que é sonho, o desejo, em metas. Metas claras, bem definidas, com datas para ser realizada. Se você olhar aqui no meu canal, você vai ver vídeos que te ensinam justamente a você fazer isso, a definir metas claras e bem definidas, tá? Inclusive, eu tenho um treinamento chamado Metas Turbinadas, que eu ensino passo a passo, que me fez ser, me fez me tornar quem eu sou hoje, através desse treinamento. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, se assim você tiver interesse, ok? Mas, bora lá. Não quero aqui vender curso para você, eu quero que você mude os seus paradigmas. Mas, fica a dica aí para você aprender e colocar em prática, definir metas bem claras e bem definidas, que realmente vêm te trazer resultados, ok? Porque a grande pergunta, a pergunta chave aqui é, o que você quer? O que você quer? Você quer um carro? Você quer uma viagem? Qual é a cor do carro? Para onde que você quer viajar? Quantas portas tem esse carro? Qual é o ano? Qual é o nome do carro? Entendeu? Então, você precisa definir isso de forma bem clara, bem definida, para que a sua mente, para que o seu subconsciente entenda exatamente o que você quer. Para que daí crie-se um novo caminho neural, para que daí crie-se a possibilidade, infinitas possibilidades, para que esse seu sonho se torne realidade. Essa sua meta, esse seu desejo se torne realmente realidade da sua vida, ok? Então, mudar os seus paradigmas vai precisar do conhecimento, vai precisar de metas, o conhecimento que você já está tendo aqui nesse canal, que é primordial, tem muito conhecimento para você. Metas bem claras, o que você quer, o que você deseja. E o terceiro, você precisa respeitar as leis de Deus, você precisa respeitar as leis universais. O que é isso, Nailza? Você precisa ser uma pessoa honesta, você precisa saber quem você é diante de Deus, diante dos homens. Você precisa ter seus propósitos bem claros, bem definidos. Você não pode mais ficar aleatório, seguindo o que as pessoas dizem, o que as pessoas querem para a sua vida. Não, você agora precisa saber quem você é. Quem você é? Quem você quer se tornar? Quem você deseja ser? São essas perguntas que você tem que fazer para você. São perguntas internas. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante dos homens? Quem sou eu? Qual o meu plano? Qual o propósito? Qual o sentido de eu estar aqui? Então, tudo isso é preciso se perguntar a partir de agora. E respeitar essas leis. Porque nós vivemos de regras e nós também vivemos de princípios. Regras são postas aqui neste mundo, pelo homem, pelas leis humanas. Mas nós também devemos viver de princípios. Princípios espirituais, princípios de Deus. E nós precisamos respeitar essas leis espirituais que regem a nossa vida. Então, nós precisamos determinar, através das leis de Deus, as leis universais, as leis espirituais, quem nós somos. Sabe? Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é o seguinte. Uma grande pergunta que as pessoas sempre estão se perguntando é, quem sou eu? Eu costumo responder essa pergunta, porque muitas pessoas vivem aleatórias neste mundo, mas muitas pessoas vivem assim, quem sou eu? É uma grande pergunta que as pessoas sempre buscam a resposta. E eu costumo responder a essas perguntas da seguinte forma. Tire tudo o que você aprendeu com o seu pai, tire tudo o que você aprendeu com a sua mãe, tire tudo o que você aprendeu na escola, lembra como são formados os paradigmas, o que você aprendeu na televisão, o que você aprendeu com as pessoas em sua volta, tire tudo isso. Quando você começa a tirar, tipo capa, você vai tirando do seu conhecimento, do seu entendimento, você vai tirando tudo isso. Quem sobra? Quem é você? Você é a essência de Deus, a essência divina, nada mais, nada menos do que Deus em ação na sua vida. Você é a essência de Deus. As pessoas confundem muito, por isso que as pessoas ficam em dúvida, por isso que as pessoas ficam confusas, porque elas não sabem quem verdadeiramente elas são. Elas são a essência de Deus. É Deus em ação dentro delas. Habita o espírito de Deus dentro delas. Nós somos seres humanos, somos homens, somos homens, mulheres, porém, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência neste mundo. E Deus tem propósito para todos nós aqui na Terra. Deus tem propósito para todo mundo aqui que habita neste mundo. Então você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. Mas enquanto você ficar perguntando quem sou eu, você nunca vai obter essa resposta. Você precisa justamente fazer isso, mudar os seus pensamentos, obter novos conhecimentos, saber o que você quer. E acima de tudo, respeitar as leis espirituais, viver os princípios espirituais, os princípios universais, os princípios de Deus na sua vida, que verdadeiramente você descobrirá quem você é. Eu acredito que esse vídeo possa e vai mudar a sua vida. Porque o que eu entreguei aqui é poderoso para mudar toda e qualquer pessoa. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com você neste vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!